Bom, resolvi desligar e dar uma olhada na bateria aqui, né mano? E agora você já pode perceber aí, ó, ó, sabe o que significa isso aqui? A bateria tá assim, barrigudinha? Isso aqui significa que a bateria já tá começando a inchar, meu! Deu uma leve inchada, você percebe que tá uma barrigudinha. Ela já tá inchando, eu ia ver se tinha alguma sujeirinha no contato aqui, né? Mas não é, meu, a bateria já tá começando a inchar, isso vai piorar. Cara, é triste porque eu não sei se esse telefone tem mais de 5 meses. É uns 4, 5 meses, tem que olhar ali. Por aí, entra essa faixa. E ele já começou a apresentar de você guardar ele carregado e ele amanhecer com 20%. Descarregar 50% desligado. Olha, a bateria deu uma leve inchada, cara. Isso aqui, meu... Isso aqui só de você pegar na capa aqui do celular, ó, já dá mau contato aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Tem que procurar uma bateria... Original dele, que eu acho que é a maior roubada comprar uma original. Porque se a original já tá estragando, nem adianta pôr mais uma original aqui. Tem que comprar uma da... Da Samsung, da Motorola... E adaptar aqui, meu! Pra ver se usa essa... Cara, o telefone é bom, meu, mas os caras cagaram na bateria, meu. E eles tem que arrumar isso. Tem que vender uma bateria melhor aí pro pessoal que comprou essa zica aqui. Que bosta, hein, mano? É isso aí. Já deu mais de 15 minutos. Esqueci que... Short é... Não, mas short... Tem uns shorts que você pode postar grande assim mesmo. Hum... Hum... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas...